E a quarta, loron Sanloresinem Fulané, Penetelidili, Rapara, Careta, Camioneta, Lima, Nuloresin, Rússi, Município, Manufari, Atumaisosa, Necessidade Básica, Iadili. Comprador Marcelo dos Santos, Hateten, Sira, Maidili, Tambarretan, Carta, Autorização, Rússi, Comando, Peneteli, Município, Manufari, Maibé, Reta, Dependimento, Rússi, Peneteli, Esquadra, Veracruz. Todos os Santos, Tujuan, Primeiro, Amiato, Hola, Fos, Segundo, Amiato, Ensi, Pulsa, Terceiro, Amiato, Hola, Mina, Para, Mina. Tamagora, Ihevne, Bá, Fos, Mosa, Hontuana, Pulsa, Mosa, Hontuana, Cema, Imililu, Camilu, Antau, Loron, Ilaru, Atam, Pulsa, Mas, Houtu, Fos, Mosa, Antu, Ami, Mate. Tamagora, Bé, Sesta, Bá, Zicnotama, Be, Fos, Rai, Batar, Aiferina, Fio, Kema, Holte, Houtuana. Não, não, não. Nós consideramos que seja nacional, que é o comandante de Aluc e Pedro Clámaro Fui, que é o comandante do município, que é o comandante do município, que é o comandante do município. Além do comandante equipaposto Aileu, inspetor assistente Mariano Pereira Fernandes Atetan, Peneteli Aileu, lá os impede comprador manufarres Sira Badili, mas B, tem que reta em guia de março, os 600 estão crescendo. Os impede comprador manufarres Sira Badili, mas B, tem que reta em guia de março 2021. Os impede comprador manufarres Sira Badili, mas B, tem que reta em guia de março 2021. Tira observação, Zeman, Peneteli Esquadra Veracruz, para comprador Sira e Horas Balun, e a área Kachnafar, onde contato B, comando Peneteli Dili, onde russa informação russa centro gestão crise, pela autorização em Sira Tama Capital Dili, Kalai. Napoleon Xavier, Dilma, Suzeite, Zeman.